Já fiz concertos cantando. O meu primeiro concerto com orquestra foi cantando uma música do Fred Mercury. Cortei o cabelo e madeci. Fiz tudo que tinha que fazer pra conseguir o papel. A gente saiu em Las Vegas, né? Porque eles estavam fazendo uma residência em Las Vegas e mandaram a gente pra lá. Então a gente ficou ensinando lá uma semana e já no primeiro ensaio já tava lá o Brian May e o Roger Teller sentado ali na frente assistindo o ensaio. Tá, vamo aí, toca aí. Por que eles tinham escolhido? Ele falou, cara, a gente não quer ninguém que emite o Fred Mercury. A gente quer alguém que tenha personalidade. Essa história é muito louca porque é o seguinte, o Queen sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, assim. Meu convidado de hoje é o Alírio Neto. Ele é ator, ele é cantor, ele é músico, ele faz vários musicais. Ele começou a carreira em Florianópolis com 15 anos e agora ele está ganhando o mundo. É, cantando as músicas do Queen. Essa história, vamos começar por aí, que eu achei isso genial. Primeiro, muito obrigado. Imagina. É uma honra estar aqui com você. Pra gente também. É um ícone na televisão e pra qualquer artista vir e dividir um pouquinho da história com você. É realmente um marco na carreira. Ai, que bom. Obrigado. Estou feliz de você ter vindo. Ah, eu também estou muito feliz. Essa história é muito louca porque é o seguinte, o Queen sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, assim. Imagina, você ouvindo o Queen. Sim, sim. O primeiro disco que... Eu roubei o primeiro disco da minha mãe, que era o Great Hits lá, que era a coletânea com todos os hits do Queen. Eu tinha nove anos porque estava assistindo Rock in Rio na televisão, criança, né? E, de repente, vi lá aquele ser lá, o Freddie Mercury, fazendo meio milhão de pessoas cantando, entoando Love of My Life. Aquilo foi, tipo, mudou a minha... Deu um cliquezinho diferente ali pra mim. Então, naquele momento, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. E veio acompanhando sempre a minha vida, né? Todos os testes que eu fiz pra musical, sempre cantei coisa do Queen, tive várias bandas covers do Queen e também já fiz concertos cantando. O meu primeiro concerto com orquestra foi cantar uma música do Freddie Mercury. E isso em Floripa. Em Floripa. Em Floripa, com a minha professora da época, Ruth Geble, que é maravilhosa. Uma senhora que é um ícone também em Floripa, né? Lá no sul do país. Uma cantora de ópera que já ganhou prêmios internacionais, essa coisa toda. E ela acreditou em mim. Eu tinha 17 anos, imagina. Um moleque de 17 anos cantando isso. Muito metido, né? Mas agora você está cantando com eles. Então, agora eu estou com eles. Essa história é muito engraçada. Porque, como eu te falei, eu já faço alguns musicais. Já fiz Jesus Cristo para estar aqui no país. Fiz fora do país. E eles trouxeram, há uns 3, 4 anos atrás, a produção do musical We Will Rock. Que é uma produção oficial do Queen. Com músicas do Queen. E esse produto é produzido pelo Brian May, o Roger Taylor e toda a família do Queen lá. O que aconteceu? Tiveram os testes no país. Eu tive que brigar muito para conseguir ser o protagonista. Porque eu estava, teoricamente, eu estaria fora da idade. Aquela coisa toda. Então, eu acabei convencendo os gringos de que eu precisava fazer isso. cortei o cabelo e madeirei. Fiz tudo o que tinha que fazer para conseguir o papel. Consegui o papel. Foi muito legal. Lá tive o carimbo lá do Brian May, né? E essa coisa toda. E ali aconteceu uma outra história muito maluca. Eu conheci a minha esposa, que é a Lívia da Barian, também, né? Atriz, cantora. Ela já tem uma carreira já bem sucedida há muito tempo, já. Ela fazia parte dos oxigênios. Você lembra dessa banda? Que era o programa da Xuxa. Aí depois fez gente inocente, fez algumas participações de Porta dos Fundos, né? Ganhou o programa no outro show. A vida da mulher é doida. Só assim para a gente casar. Só tem eventos, né? Um para o outro. E aí o que aconteceu? A gente se conheceu, se apaixonou. Eu pedi a mão dela em casamento no dia dos namorados aqui no Brasil. E a gente acabou casando com toda aquela coisa do Queen. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Passamos e estamos em Lua de Mel. Aí planejamos a Lua de Mel para que a gente pudesse ir no show do Queen em Londres, né? Já no final da Lua de Mel. E aí a Alma ali, que era produtora do Will Rock, ela falou assim, cara, vou ajudar vocês a conhecerem o Brian May, né? Porque a gente só tinha falado com ele por e-mail. Esse tipo de coisa, cara. Nunca tinha conhecido o cara. Então ele botou, já botou a gente na lista dele. Aquilo já foi um negócio maravilhoso. Já ficamos os dois assim, muito animados. Porque assim, era um sonho, né? Principalmente para mim, assim. O que aconteceu? A gente chegou lá, três dias antes eu recebo um e-mail. Você assistiu o filme, o Bohemian Rhapsody? Eu assisti, maravilhoso. Sabe o Miami lá? Sim. Então, ele até hoje é empresário do Queen, o Dino. Ele me mandou um e-mail perguntando se eu não teria interesse em ser o vocalista do Queen extravagância. Que é um projeto novo do Queen, que eles montaram a própria banda Tributo deles, produzida pelo Brian May e o Roger Taylor. Então assim, eles transformaram a banda em um nativo, né? A banda gira de qualquer jeito. Tá lá o Queen com o Adam Lambert, o Will Rock e o extravagância. São três projetos. São três projetos. Foram as outras coisas que eles têm, né? Assim, então, acaba que tem um crivo deles. Eles ensaiaram a gente, ensaiam a gente. Tudo que... Os caras monitoram tudo que sai em relação à marca Queen, né? E esse e-mail, eu lembro que o... Depois desse e-mail, a gente fez uma reunião nos bastidores do show do Queen. Foi quando ele... Pô, aquilo foi maravilhoso. Ele falou assim pra mim, Você gostaria de fazer parte da família do Queen? E ser o vocalista de extravagância oficialmente? E aí, meu... Aí o resto é história. A gente fez mais de 50 shows. A primeira turnê que eu fiz foi a turnê mais longa de extravagância. Fizemos Estados Unidos, Canadá e Europa, né? O Reino Unido praticamente todo. Foi muito bacana. Agora, no começo do ano, a gente voltou para os Estados Unidos. Fizemos dois shows em Los Angeles. E agora vamos ter uma turnê brasileira. E quem está trazendo é o Paul Adjian, que é um produtor fera, né? Um cara maluco até hoje. O cara abraça todas as minhas loucuras. Fala assim, Chef, vamos fazer isso. E ele falou, você, você já vai me aprontar outra. Daquele jeito. E ele trouxe a turnê do extravagância para o Brasil. Está indo muito bem. Os shows estão vendendo muito bem. Os músicos são todos americanos? O baixista é canadense. O baterista toca também com o Queen e o Aaron Herbert. E toca com extravagância. Ele é um dos nossos diretores musicais. Tem o Spike, que é o pianista do Queen hoje, que é o nosso diretor musical. E o Brian Roger. O guitarrista é o Brian. Um outro Brian. Olha que coincidência. Olha. Que é um americano. Então, o batera é americano, o baixista canadense, o guitarrista americano. E o nosso pianista, tecladista é de Londres, né? Que é o Geron Reeves, que é um cara que já está com extravagância há muito tempo. E agora eu sou... E o vocalista brasileiro. Êêêê, Brasil! Que loucura, né? Muita loucura, muita loucura. Na melhor dos seus sonhos, você não imaginava isso. Não, não imaginava. E depois que você tem um contato com eles, assim, a coisa acaba... Parece um conto de fadas mesmo, assim, né? Então, eu lembro que nos ensaios, isso foi a coisa mais surreal. A gente ensaiando, e era um lugar... A gente saiu em Las Vegas, né? Porque eles estavam fazendo uma residência em Las Vegas. E mandaram a gente pra lá. Então, a gente ficou ensaiando lá uma semana. E já no primeiro ensaio, já estava lá o Brian May, o Roger Teller, sentado ali na frente, assistindo o ensaio. Tá, vamos aí. Toca aí. Toca minhas músicas aí. E aí, você tem duas coisas pra fazer. Ou você pira, né? E sai correndo dali. Sai esperando. Ou você se diverte. É, e você... Foi que eu me diverti. Você se divertiu. E arrebentou eles. Gostaram. Gostaram. Foi muito legal. E aí, eu perguntei, em dado momento, né? Por que eles tinham me escolhido? Ele falou, cara, a gente não quer ninguém que emite o Fred Mercury. A gente quer alguém que tenha personalidade. A gente já tinha te escolhido pro Will Rock por conta disso. Então, eu preciso de alguém que cante as músicas, mas que imponha a sua personalidade. E eles me deram essa liberdade. Obviamente, o fato de eu conhecer muito a obra do Queen, como fã, eu procuro respeitar o máximo de coisas que o meu instrumento me possibilita. Porém, eu ainda assim gosto de colocar a minha digital. E eles me deram essa liberdade. Isso faz todo sentido pra um artista. Porque eu não acredito que o Fred Mercury iria imitar alguém. É. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que eu consegui aprender através dos anos, vendo ele cantar os vídeos, todos os shows, né? Porque ele nunca cantava da mesma maneira. Ele sempre tinha uma força dramática muito grande em tudo aquilo que ele estava fazendo, uma entrega muito grande. E por isso que ele é um artista tão completo. Essa coisa me inspirou a realmente entregar o melhor que eu posso através dessas músicas. É um privilégio. Eu sou um privilegiado por ter a confiança do Brian May, do Roger Taylor, pra continuar esse legado do Queen dessa maneira, né? A gente chorou muito. Eu chorei também, vendo o filme, né? Nossa, eu chorei demais. Eu vi o Queen no Rock in Rio. Eu trabalhei naquele Rock in Rio. Nossa. Sensacional. É muito legal. E ver o filme foi muito emocionante. O filme tá no Netflix. Vocês podem ler no Netflix? Não sei exatamente. Ou no Now. Acho que é no Now. Eu acho que é no Now. Acho que é no Now. Mas enfim, é no Now, sim. Mas independente da plataforma, você pode ver. E é demais. Com certeza. A gente, inclusive, nos bastidores de show de Londres, a gente conheceu o Remy. O Remy e a Lucy lá, que são os dois atores que estavam namorando já na época. Olha isso. Eles estavam namorados, né? Também é um cara muito bacana, muito gente fina, que foi muito solícito, né? A tua vida vai ser um pouco assim agora, né? Olha, eu sempre tive e sempre tenho muito pé no chão. Então, a gente que trabalha com a arte, que trabalha com o entretenimento, sabe que essa vida é um pouco assim. Então, o que eu acredito? Eu acho que você precisa se organizar emocionalmente pra conseguir lidar com os altos e baixos da carreira. A carreira é uma carreira que ela te maltrata muito se você realmente não alinha as suas expectativas à realidade. É isso que eu procuro fazer. Então, eu não posso reclamar da minha carreira. Tudo que eu conquistei foi através de muita luta e é uma coisa que eu acho que cada vez que eu fico... A gente nunca conquista todos os sonhos que quer, mas eu não posso ser ingrato por aqueles sonhos que eu já conquistei. Porque, afinal de contas, isso me ajuda e me dá aquela energia pra que eu possa entregar toda a minha arte da maneira mais honesta possível. Mas você não para de trabalhar. Toda hora eu vejo que você está trabalhando. Não, eu gravei um... Antes de fazer a turnê do Queen, eu fiz uma turnê solo, né? Eu tenho seis discos gravados de heavy metal, com rock mais pesado e um disco em português. Eu gosto de me reinventar como artista. Então, ou eu faço musical, ou eu estou gravando o meu disco, ou sei lá, eu estou inventando alguma loucura. Tem um curso de canto online também. Já dei muita aula, dou ainda aula de canto, coaching pra algumas pessoas. Hoje eu já não tenho tantos horários, então é mais difícil. Porém, quando algum dos artistas que trabalham comigo precisam de alguma ajuda, eu estou ali pra ajudar. Mas agora você está lançando um CD, então? Então. Eu gravei um DVD ano passado com a participação do James LaBrie, que é o vocalista do Green Theater, que é uma banda bem conhecida de rock progressivo. Teve participação do Angra, de Músicos da Malta também, vários amigos meus. E nesse DVD, eu procurei gravar todas as fases da minha carreira. Essa gravação foi no Teatro Porto Seguro, que me deu apoio pra isso. Foi algo... Muito obrigado, Porto Seguro. Vocês acreditaram na minha loucura. E o show foi sold out. Totalmente lotado. Teve a participação no Noturno também, que a gente dividiu o evento, né? A produção vai ser da Fog, Thiago Bianchi vai produzir o áudio, Juninho Carelli vai produzir o vídeo. E esse DVD tá ficando muito bonito. É uma coisa que eu me orgulho muito. A gente vai lançar provavelmente em junho ou julho. Logo após a turnê do Estrava Gança aqui no país. E a turnê em maio. A turnê em maio. A gente vai fazer São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. E é isso, eu acho que aproveitando toda essa coisa do Queen, eu vou acabar lançando meu DVD logo depois com uma música inédita, com um clipe que eu gravei em Los Angeles. É isso aí. Tô sempre trabalhando, como você falou. Tá sempre trabalhando. Agora, a gente tem imagens do Estrava Gança? Deve ter, né? Tem, tem algumas imagens. No YouTube? Tem, tem. A gente fez alguns programas de TV nos Estados Unidos. Tem também imagem no YouTube. Eu posso te passar, tem várias imagens de um show muito legal que foi... Isso foi muito legal da turnê. A gente teve oportunidade de tocar em muitos lugares que o Queen tocou no começo da carreira e até quando a gente já tava um pouco mais conhecido. E o último show que a gente fez foi no Apolo, que é uma casa icônica em Londres, Hammersmith, que o Queen tem um show gravado lá. Então, o último show foi... Tava minha família, minha mãe, minha sogra, minha gente, minha esposa. Foi algo emocionante. Foi muito legal. Foi bem bacana. Então vem mais emoção por aí, né? Vem mais emoção por aí. Vem mais emoção por aí. Essas músicas já te ajudam, né? Assim, elas... Elas já são muito emocionantes. Elas já são muito emocionantes. Fred, todos eles eram muito viscerais e tinham uma entrega pra... E eles são legais? Todos são muito bacanas. O Brian é um... Os dois são, né? Mas assim, a gente percebe uma diferença de personalidade, né? Ele é um gentle, mano. O Roger é um cara mais rock'n'roll, assim. Às vezes ele faz umas piadinhas. É bem... Dá pra ver essa diferença. É uma história muito engraçada, que a gente tava tirando uma foto pra publicidade mesmo, né? Então, no lugar do ensaio, você tinha que ter a mesma estrutura do show, porque a gente tava ensaiando a turnê. Então tinha lá a bandeirona do Queen, tinha todo o piano que eu uso, aquela coisa toda. E aí, a gente tava tirando a foto e eu lembro que... Besteira, assim, né? Mas tava lá todo mundo em fila e o Roger Taylor aqui com a gente já esperando o Brian May, que tava falando com o técnico de qualquer coisa, sabe? Sobre a vida, sobre futebol. E aí ele falou, senhor Brian, senhor, por favor, poderia... Poderia vir aqui tirar foto? Ele não ouviu. Ele falou a segunda vez. Brian, você pode vir aqui tirar foto? Aí ele falou, porra, bicho, vem pra cá, meu. Vamos tirar logo essa foto. Get your ass over here. Então foi um momento que naquele momento você percebe que ainda existe uma coisa até meio adolescente entre os dois. Eles não envelheceram, né? Não envelheceram. Impressionante, impressionante. Que barato. Mas acho que tá vivendo uma experiência muito interessante. Nossa, muito interessante. Não é uma experiência que você acompanhou como fã, acompanhou no disco, depois na imagem da TV, né? Sim, sim, sim. E agora que você está nesse palco, é bem legal. É muito legal, é muito legal. E a gente teve acesso a material que, como fã, é impressionante. As gravações originais, né? Algumas coisas que a gente não vê. Tem muita coisa na internet, mas... E tem tudo? Tem tudo, tem tudo. Tem coisa de estúdio que é tipo uma obra-prima. Dá vontade, meu, de levar pra casa. Várias coisas bacanas. Mas um dia eles vão fazer um documentário. Eles devem ter esse projeto. Tem, tem vários documentários do Queen, do Fred Mercury. Agora, esse filme foi um tremendo sucesso, assim. Eu acho que eles sabiam que ia dar certo, mas não tão certo assim. Então a gente tocou... Surpreenderam pra cima, né? Pra cima. A gente tocou no lançamento do DVD do Blu-ray agora em Los Angeles. E eles fizeram... Olha que loucura isso. Eles conseguiram ensaiar aquele show inteirinho do Live Aid, que é o que tem... Bom, acabei de dar um spoiler pra quem não assistiu o filme. Tem um show Live Aid lá. Que também tá na internet. E eles fizeram, ensaiaram com os atores o show inteiro. Então tem um extra do show inteiro no Blu-ray, lá no DVD. Caramba. Os caras fazendo. O Remy falou que foi tipo... Um ano antes ele começou a trabalhar com uma coreógrafa, tudo. Queria assistir todos os vídeos do Fred Mercury. Então foi uma pesquisa. O cara viveu pra isso, né? Eu acho que não foi ator, né? Não, de forma alguma. Não foi de graça, não. Primeiro o céu. Não tem essa, né? Não tem. Tem muito trabalho por trás de qualquer vitória. Sim, e não existe almoço de graça. O cara tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Não adianta. Mas há preços mais doces, né? Com esse, assim, do sucesso. Quando dá certo, é muito bom. Quando dá errado, nossa! É muito ruim. É tudo muito. É tudo muito. Fiquei muito feliz ali. Boa turnê no Brasil. Ah, muito obrigado. E depois você segue pelo mundo, né? Então, esse ano a gente tem mais alguns shows que eles davam na Rádio Corredor, lá que a gente chama, né? Talvez a gente vá pra cá, talvez vá pra lá. Então, assim, eu acho que esse ano ainda a gente vai dar uma girada boa. Não tanto quanto ano passado. O extravagância nunca tinha feito uma turnê tão longa quanto essa. Foram quase quatro meses de turnê em muitos países. E agora a gente vai fazer o Brasil. Primeira vez que eles vêm pra América do Sul, né? Nossa! Isso é muito legal. E você ficou muito tempo fora, então, ano passado. Fiquei quatro meses, praticamente, né? Fui em agosto e voltei no final de dezembro. E ela foi com você? Ela só foi no final, né? É que não dá, né? A turnê é difícil. Não dá, é difícil. A condição é muito boa, né? Tinha uma coisa... O tratamento era muito bom. Tinha até um chefe de cozinha na turnê. Nossa! Impressionante isso. É outro planeta, né? Não vai fazer isso aqui no Brasil. É outro... Não, não, mas... Uma banda brasileira não tem condição de fazer isso. Eu realmente não sei. Eu acredito que as bandas que chegaram no mainstream, obviamente, eles tinham uma condição diferenciada, assim. Mas o mais importante não era que era... Ah, a gente fala assim, parece um mimo. Não. Eles cuidam da sua dieta porque se alguém passar mal, não tem show. Então, eles têm um cuidado. Claro, você tem que comer. Faz sentido isso. Faz sentido, né? Não é uma frescura. Não é uma frescura. Então, assim, ó. Tem alguém que vai fazer os caras... Lava tudo direitinho, né? Não tem aquela coisa de se você comer um cachorro quente ali na esquina e passar mal. Não tem essa, né? Porque senão não tem entretenimento, né? É toda uma equipe. É uma equipe muito grande. É uma indústria, né? Exatamente. Mas é muito bom que você ganhou também uma experiência nessa área, né? Com certeza, com certeza. Eu já tinha feito turnês, né? Minhas turnês com as minhas bandas de solo, tudo. Mas nunca uma turnê tão longa desse jeito. Musical, você fica em cartaz muito tempo. Então, é uma vida muito parecida. Porém, quando você está numa turnê, por mais que você tenha uma condição muito boa, você dorme bem, você viaja bem, é muito cansativo. É muito cansativo. Às vezes, a Lívia me ligava, você dizia, mas onde você está? Eu falei, meu, não sei. Tem neve lá fora. Onde é que a gente está? Os caras falavam, pô, não sei. Então, ninguém sabia, assim. Claro que chega na cidade, você acaba se situando, assim. Mas é uma coisa que tudo acaba... Você acaba deixando de ligar para esse tipo de coisa. O horário, o dia da semana, você não sabe. A cidade, você não sabe. Você vai. Você vai. Porque as pessoas vão ficando, né, para trás, assim. É, não, assim. E, obviamente, tem gente da equipe que cuida. Que está administrando isso. Que está administrando isso. E a sua banda, agora, para a gente terminar, você continua com uma banda brasileira? Não. Eu não tenho mais. Eu faço, já fiz várias participações com o Angra, que é uma banda que já tem muito tempo na estrada. Tive a minha última banda, tocou no Rock in Rio. A gente tocou no mesmo Rock in Rio que o Queen veio aqui. Que foi o Artemis. Eu lancei dois discos com eles. Lançamos no mundo inteiro. Vem de mais no Japão do que aqui, né, mesmo. Muito engraçado o metal. É, muito estranho mesmo. É. Mas agora eu estou em carreira solo, né. A única banda que eu tenho hoje é a Extravaganza. E eu fico lançando as minhas músicas. Já lancei vários singles ano passado. Vou lançar um single novo, além do DVD. E vou continuar sempre compondo, assim. Eu sou um compositor. Isso grita dentro de mim. Tenho a oportunidade de conseguir... Você compõe em português? Componho em português e inglês. Eu acho importante você não frear esse tipo de coisa, né. E já compus em espanhol também. Tenho uma demo em espanhol. Eu assinei com a gravadora no México. Quando eu morei lá, fazendo Jesus Cristo Superstar. E aí, puta, assinei com a gravadora. Tudo lindo. Mas gravei a demo em espanhol. Aí, infelizmente, a gravadora era situada nos Estados Unidos. Aconteceu o atentado na época lá. Aquele atentado das torres. E aí os caras pararam todos os contratos. E eu acabei dançando nessa. Mas aí veio o Extravaganza. Aí o Extravaganza. É isso aí. Tá certo. Valeu, Alírio. Obrigado por você ter vindo. Valeu, que agradeço. Eu sou um doce. Valeu. Obrigada a você por estar nos assistindo. E volte para ver outro vídeo daqui a pouquinho. Tá bom? Valeu.